Aplausos 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 para centralizar também o centro-sul, o sindeste do Piauí, o deputado para ação APS, para que a gente possa ser campeão e investir R$ 400 mil com isso, Martim. 50 mil no estado, 100 mil na prefeitura, 200 mil de renda. Jogadores vão ser personagens no Rio de Janeiro, de São João, de São Raimundo, toda a região. E aqui é um império estadual. Aqui joga Remanço da Bahia, joga São João, joga Calacol, joga Campo Alegre, joga Santa Rita. O prefeito está chegando agora aí, está aí, está lá. Então aqui é um candidato, vai pedir até o Piauí, vai ter o time dele, Casa Nova da Bahia. Então nós vamos ser campeão para trazer aqui o River e o Flamengo. E essa energia, eu cheguei no seu gabinete lá com o vice-presidente, você assinou, foi a Vila Verde, pegou lá na saída e agora, sexta-feira, às 5 horas da tarde, vai depositar uns R$ 70 mil. Então, é bem essa mulher que nós vamos continuar esse trabalho, lindo e bonito, pelo Piauí e pelo Brasil. Então, é dessa maneira que nós estamos trabalhando, com seriedade. Ano de Isabel está o pólo e no mês que vem começa a universidade aberta aqui em Isabel, já com vestibular em julho, para a administração de limpeza, turismo e química. Você viu naquele dia, Vossa Excelência, que agora é o governador, naquele dia a formatura aqui, você disse, em Floriano, que é a formatura do corte que teve a INCTM, por 5 mil pessoas. Então, a creche está continuando lá, 1 milhão e 300, dois matadoros. Vamos continuar agora, duas quadras de esporte, pensamento do coiso, energia no esporte para todos, água para todos. E a Miss de Abreu, começando segunda-feira, mais 43 casas, para terminar 650 casas. E a bala de esvótica está lá embaixo, o maior palco do Nordeste é recorrer. Agora, começando a chuva, porque o senhor abençoou isso. E o governo já começou a chuva. Vamos continuar a segunda-feira. Agora, pega, dois troféus. Agora, aproveita, o que vai ser aí a sequência das entradas. Diga, é duas. Visto, 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 primeiro visto. Vamos chamar aqui as duas equipes. O principal de vice de artilheiro, de artilheiro primeiro, Gustavo. É o Betinho, Betinho, para receber o troféu de artilheiro. Vamos lá. Betinho de Anísio Abreu, para vir receber o troféu de artilheiro. Vamos lá. O prêmio recebe, além de juntamento com o prefeito, o senhor Cé Alencar Pereira. Certo. O prêmio vai ser entregue lá no Calçadão, viu, Cé? Vamos, o dinheiro, vamos, o dinheiro. E entrave o troféu, juntamente com o governador, com os deputados, Cláudio Nogueira, Aziz Carvalho, juntamente aí ao prefeito Inocenso, ao empresário Valdez Estão, recebendo a taça de campeão, Sérgio. Parabéns à seleção de Dono Iocenso, campeão do regional de Anísio Abreu. Recebendo agora a previação, é o campeão, campeão, campeão! Faz o campeão! Inocenso, grinta e grinta. É a manuça, é a Manuê! Quem é campeão? Vai! Vamos, é! Vamos, é! Vão, é! A gente tem que aproveitar a todos os sentidos, ele e o Alencar, o Inocênso Alencar, com todos os dois de parabéns, dá um grande sentir do esporte. O Gustão se fala que o Gustão é impecável, ouviu? Esse aqui faz com 11 horas da noite, ligado, preocupado com a organização para fazer um grande evento. Eu dou isso para o campeão. Antes faz ser do ano 16, com a qual o Leo Tom de Parabéns já está no Rio de Janeiro. A gente também é impecável, que deixou um grande brilho, que deixou uma grande cobertura nesse regional daqui de Rio de Abreu. Então, eu dou um de parabéns pelo quarto campeonato. Já fui campeão uma vez pelo Bom Vídeo, agora estou sendo campeão pelo Dono Centro. Isso quer dizer que a doce da seleção, tanto de colabora, como de Dono Centro, todas as doces, tanto de parabéns. Foi um grande jogo. O outro reis é impecável, tem dado grande cobertura com você, com o nosso amigo Sérgio Jalê. Aonde ela está cozinha, é impecável, está de parabéns. Que Deus abençoe, nós estamos aqui no estado desse aqui, ver esses refletores aqui brilhando. Tudo de parabéns. Vem aqui para os nossos amigos Sérgio Jalê, com 10, 12 mil pessoas. Espero que as outras autoridades, também dos outros municípios, façam com o estado desse aqui. Que isso porta a dimensão, é alegria. E para os que vieram, que vão com Deus, eu gostaria de ter de crescer. E para os nossos amigos Sérgio Jalê, com todos os que vieram, que Deus abençoe a todos. O empresário Raimundo Costante, prefeito Marincar, risco a mim. Não importa, gente, porque eu só quero agradecer, eu quero agradecer a toda a equipe do ano dessa vez, a todos que vieram, você, virar essa grande cobertura dessa vez. Isso é um jogo importante. Quero parabenizar esse grande time de Dona Inocenso, pessoal do meu amigo Dona Inocenso, que parabéns a todos. Eu acho que isso faz parte do jogo. Um jogo burro, nós, em seguida o tempo, temos que jogar dois alímetros. Vamos, teve mais uma vantagem, porque eu vou acabar mais.